Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre as joias do Lula. É, meu amigo, ao contrário do Bolsonaro, que não roubou nada, estão inventando um balão de vento contra ele aí, que não tirou nada de lá. O Lula sim roubou. Vamos relembrar esse caso? Tem um monte de coisa que ele roubou de verdade e tem 74 itens que até hoje não foram identificados, tá? Até hoje tem 74 itens que estão sumidos. O Lula roubou, afanou, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Apomaníaco, várias pessoas, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Lógico, a gente sabe esse negócio das joias de Bolsonaro, eu nem tenho falado nisso porque não tem nada ali, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, não tem nada nessa história toda. A imprensa querendo fazer um caso em cima disso, mas não tem nada. No entanto, isso lembra a gente do que aconteceu ao longo da Lava Jato, né? Daqueles eventos todos, da roubalheira do Lula na Lava Jato. Que é o contrário do Bolsonaro, que não roubou nada, o Lula sim roubou um bocado de coisa. Aqui, olha só. E teve que devolver uma parte, uma parte pegaram, mas olha que curioso. Ele está até hoje tentando recuperar as joias que supostamente ele acha que era um deles e coisa e tal, né? Não estou acusando o Bolsonaro de ter tentado liberar as joias. O Lula está até hoje tentando liberar as joias dele lá, né? Aqui tem essa coroa, né? Mas tem mais um monte de coisa aqui. Se você vier aqui, aqui tem um relatório da Polícia Federal em que ela lista um monte de coisa. Está vendo aqui? Tem espadas, medalhas, enfim, um monte de coisas aqui de valor guardadas nesse negócio. E principalmente o Cristo, tá? Tem o Cristo aqui que é bastante curioso. Esse caso, você lembra, o Cristo é uma obra atribuída a Lejadinho, então uma obra que tem uma importância cultural enorme, um valor inestimável no Brasil. Estava na presidência da República desde tempos imemoriais. Está aqui com o Itamar Franco, o Cristo aqui na parte de trás. O Itamar Franco foi presidente, o quê? 93, 94, né? Está com o Lula aqui. E depois do Lula, meu amigo, ninguém mais viu. O Lula passou a mão no Cristo, cara. Encontraram o Cristo no cofre do Lula, junto com várias joias e obras de arte, coisa e tal. Olha só, no total são 133 itens, incluindo joias, obras de arte que o ex-presidente recebeu de outros governantes enquanto estava no cargo. Ou seja, no caso do Lula, ele passou a mão mesmo, ele levou pra fora, guardou num cofre. E se não fosse a Lava Jato, meu amigo? Tinha perdido isso aí. Está aqui, ó. Aqui eles dão a explicação. Foram 434 objetos que o Lula roubou da presidência da República. A presidente Dilma Rousseff roubou 117 itens, né? Dos 474, o TCU registrou que conseguiram ser localizados nesse galpão dos sindicatos do Metalúrgico e coisa e tal. E teve coisa também que estava nesse cofre do Banco do Brasil aqui. Mas 74 outros objetos não foram localizados. Ou seja, até hoje, o Lula tem 74 objetos que ele não devolveu. Pegou e não devolveu. Segundo, ele é tranqueira, coisa de pouco valor. Mas não, não é verdade, não. Tem coisa de valor ali, sim. A gente vê aqui que houve 133 itens e estavam em 23 caixas desde 2001, né? Desde janeiro de 2001, lá nessa coisa do Banco do Brasil, né? Foram encontradas peças decorativas, espadas, adagas, moedas, canetas com decorações e também joias. Ou seja, eles estão acusando Bolsonaro de fazer algo que, na verdade, quem fez foi o Lula. Bolsonaro não fez nada, mas o Lula fez. O Lula fez de verdade esse negócio, né? É incrível essa hipocrisia deles, né? De querer jogar a lama no Bolsonaro porque estão preocupados pra caramba. Estão vendo que o governo Lula está fazendo água muito rápido. E o governo Lula fazendo água muito rápido, Bolsonaro volta muito rápido também. Vocês sabem disso. Já tem gente no PT e na extrema imprensa preocupadíssimo com 2026 porque é no ritmo que está, meu amigo. 2024 já vai ser tombo. 2026 o Lula não se reelege por nada, né? Enfim, é isso daí. Só uma curiosidade de a gente relembrar dessa época, né? Da época da roubalheira do Lula. Que esse pessoal fica tentando equiparar duas coisas que não têm nenhuma semelhança, né? Não, Bolsonaro não roubou nada, não fez nada de errado. Ah, pode ter tido algum problema lá com o desembaraço na alfândega e coisa e tal. Certamente teve. Problema nenhum. Lula não. Lula roubou de verdade. Estava lá, estava na propriedade dele. Se não fosse a Polícia Federal lá, nunca mais tinha voltado a esse negócio. Isso sim é um absurdo completo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.